Fala galerinha, professor Riga falando. Nessa aula vamos fazer uma questãozinha do Enem 2018, primeira aplicação. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então se a taxa for em miligramas por decilitro, a mesma unidade. Se a taxa for menor que 100, a classificação é ótima. Se a taxa for entre 100 e 129, próxima de ótima. Se tiver entre 130 e 159, limite. Entre 160 e 189, alta. E 190 ou mais, muito alta. Então o camarada está apresentando aqui 280, então ele está dentro dessa taxa muito alta. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a taxa da classificação, a classificação da taxa de LDL do paciente é. Então, beleza. O que é que vai acontecer? A taxa era 280 miligramas por decilitro de sangue. Beleza. Aí, no primeiro mês, essa taxa vai reduzir o 25%. Então, vai reduzir 25%, passando a ser um novo valor. Depois, essa taxa vai reduzir mais uma vez 20% agora, passando a ser o valor final. E ele quer saber esse valor final, em que classificação ela está. Tá. Então, vamos fazer os calculos, né? Então, vou ter o quê? É 25. Primeiro, vou calcular 25% de 280. Aí, se quiser fazer uma conta rápida, 25% é um quarto. Aí, um quarto de 280. Vou dividir 280 por 4, né? Lembrando que dividir por 4 é dividir duas vezes por 2. Então, 280 por 2 dá 140, por 2 dá 70. Então, ele vai reduzir 70. Beleza. Era 280, tirando 70, vai passar a ser 210. 210 miligramas por decilitro. Depois, ele vai reduzir outros 20% de 210. Então, 20% de 210. Calcular 20% é bem fácil, né? Você pode calcular 10%, que é 21. 10% é só dividir por 10, né? 10% é 21. E multiplicar por 2, né? Porque 20% é o dobro. 10% é 21. 20% é o dobro, seria 42. 40 e 2. Esse vai ser o valor que vai ser reduzido nesse segundo mês. Então, 210 menos 42. Vai dar quanto? 210. Fica 232, né? 200 menos 32, é 168, né? 168 miligramas por decilitro. Se tiver dúvida, 210 menos 42, né? Não vacila aqui, não. 2 para 10, 2 para 10 dá 8, que fica 0. 4 para 10 dá 6, que fica 1, né? 1, 168. E 168 está onde? Está dentro dessa classificação aqui alta, né? Entre 160 e 189. Então, classificação alta, gabarito aí vai ser a letra D de dado. Beleza? Então, questãozinha aí de porcentagem, né? Cálculo aí de porcentagem, reduções sucessivas, para ser mais o subtópico, né? Dentro de porcentagem, reduções sucessivas, gabarito letra D de dado, né? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.